O que é isso? O que é isso? Pô, que boa! Eu vou usar um chute, viu? Ah, é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tu pode revidar, bugão. Tu pode revidar. E agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito inteligente. Seis mil de vida, eita. Eu estou com medo de fazer isso. Eu estou com medo de fazer isso. O que é isso? Seis mil. Como assim? O meu está com quatro mil de vida. Só dois mil a mais, pô. Depende do Zintern. Ah, não explicado. Depende um pouco do Zintern. Depende do Zintern. Não é pouco não. Mas tem tudo que é isso. Não é... Vai conseguir fazer o Zintern, pelo menos. Demorei, mas consegui ir. Atenção! 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 Seu magia é minha! Deixe-o para mim! Atenção! Ficou fácilmente. Eu vou te ajudar. Atenção! Muito bem! Atenção! Minha transformação! Eu me enlouro de magia. Seu amor, meu destino! Eu me enlouro de magia. Eu me enlouro de magia. Mesmo que eu negro. Tristeza, não tenho nem ímpio, nem... Nem útil. Ah tá. Durante esse gol, tu vai ganhando por mim matar, tu pode me enlouro de você, eu estou comprando coisa... Entendi. Entendi. O meu até é perdido ainda. Eu acho que eu preciso de defesa. Ah, tu pode fazer no ímpio. Viu que o ímpio não ficou bom? Tem ouro aí, de casca que tu pegou. Muda o ímpio da bicho. Tem muito teste. Olha os meus ímpios aí. Tem algo que estão me fechando. Tem algo que está me fechando. Tem algo que está me fechando. Tira a dúvida aí. O áudio B do moleque lá matou no Miohawk filho. O cara que criou um jogo desse aqui... Bota um porra do Miohawk sem nenhum estudo, da ideia, é muito coro, meu Deus. Acho que esse fio todo aí... É só que é mais né. O que? Esse dano todo que ele tem aí É, mas não adianta, né? Tem que fazer ele matar no ataque normal O ataque normal dele não mata, não Mata Se tu conseguir botar aí 450 de agilidade nele 370 cais de ataque, ele mata Aí também, né? Aí até o Kent mata É verdade É, e eu sou testemunho pra dizer Pra chegar a 400 De inteligência, o STR, a agilidade Não tá fácil, não Nesse jogo não tá mesmo, não Eu tenho tentado E agora que eu tô presente, é assim Até agora eu não achei um ex Com a defesa do Jimmy Descardo Nenhum outro personagem Nenhum Era pro meu Mihawk tá assim, véi Que diabo que eu fui pegar essa joia de pé ataque Se alguém me ataque Muito obrigado, ele não mata não A hora que eu uso a transformação Se você der a mim me mata Muito clever O que eu uso a vida? Estou tentando mais com a cara agora! Tá! Já melhoraram! O que é isso? O que é isso, cara? Está terminado. Se eu tomar armários eu me transformo, eu tenho que esperar para poder me transformar de novo. Cuidado. Morre, meu amor. Olha a tua vida. Eu me lembro de magia no ar. Vem na hora, hein? Onde eu te vejo? Para mim, você vai me transformar de magia. Não está tu não, hein? 8K! 64 enxões! Eu estou ok. Fique rápido e tire-se com esse magia. Isso aí é a última medida, né? O que vocês fazem com o Betty desse jogo, cara? Cara... Eu pego o XP. Eu sou a Primori e depois disso eu vou... Tem Betty? Uhum. Na parte, eu estou com um tanto Betty que eu não faço nem... Tô com quase 10 bilhões de Betty. Não sei o que fazer. Eu sei que eu faço aqui também. Quase. 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 Eu vou te ajudar. Mas eu posso fazer com ele que todo mundo voa. Será? Eu estava pensando em deixar explorando, mas eu ia deixar a vida inteira. Só uma noite de exploração. Ah, vai não, pô. Vai não. Eu já deixei uma vez três. Foi três dias. Aqui, ó. Pra me pegar um... Uma porrada de Betty aí. Ih, naquele tempo eu só deixei só pra eu conseguir... Esse terraço que será seis. Você pode comprar no Betty guardando. Ué, é o que eu tô fazendo, pô. Eu quero essa... É arrumar algo que... Que eu possa gastar esse Betty, pô. Betty parado, não adianta. É verdade. Tem que deixar esse Mihawk forte aí. Tem que deixar esse Mihawk forte aí. É mesmo, bicho. Apanhol, tadinho bem, pô. Rapaz, o bicho é gênio, ó. Pô, tem que entender, pô. Que o Mihawk... Ele não tem adicional nenhum, pô. De dano. É, quando torna haki, não, pô. Ainda bem, né? É igual a burro. Ele não tem... Ele não tem adicional... Hã? De dano, não. Só tem defesa. De dano, não, pô. De dano, não, pô. Para, pô. Agora, pô. Eu só vou ganhar agora, pô. Tê que ser louco. Calabresa. Lá não aparece mesmo, não. Oxi. De dano, não. Calabresa. Aí, porque ele lá aparece, o cara Tudo correto. Vou te falar... De dano, não. Armando, vamos ali. Porra. Rapaz, lá não tem, pô. Mas não, não mostra mais tenso, ó. eu tenho a cunho carga-leite e se eslambi bola aí pelo amor de Deus é injustiça um raio que ser tão bom desse jeito e ser só 28g é bom bom mesmo super isso ao aberração com 20g o cara a tomar no teu cú doido e é bem ataque ainda e eu acho que ainda é melhor que ele cara é o bala branca é melhor que ele é só uma ulti por que ele não é verdade é melhor que ele é o melhor que ele é o barra branca melhor que ele cara essa luta dos caras nível alto nesse pq é só um dano é só um ralde na época você pode escolher o personagem que quer e e é verdade eu não quero chegar esse ponto também não e pode fazer o que você não vai chegar a dar o chefe e i e e e isso batido ele disse sim de ver a escrava é normal o Matheus vai pegar o me haltu ele vai entrar numa decepção tão grande quando ele colocar esses entes do prota deles no me haltu ele vai entrar numa depressão profunda ele vai ver o que é depressão instalada quando ele entra no me haltu porque o me haltu ele não tem puf nenhum eu pensava que mesmo lá sentar o chur ele ia ter um buff tem esse dano aí o esse também tem todo mundo tem também não é não é bom hoje foi isso quem fala eu pô não é reclamando não pode te falar na realidade pode usuário para o cara tá usando o personagem mas ele tem direito de falar uai o Matheus vai entrar numa depressão grande tira nem HP ele deve ter pego mais de 30 bandelinhas de estado pode ter pego até 100 eu acho que ele vai te ganhar fácil não tira nem HP com os entes vendo ali no prota dele do jeito que tá no prota eu com o meu me haltu aqui pô no meu prota eu tinha quase 380 por 10 10 para apanhar mas eu já não achei bom não 380 no prota se eu fosse o que eu investi no meu me haltu aqui eu tenho 300 pô no meu rock tá louco minha fashion só a fashion do prota dá 70 louco tu tá esquecendo que o Matheus tinha mais de 500k de vidro e aí ele ainda tá gastando é verdade tá gastando ainda Matheus ele vai ficar no mesmo nível que tu talvez mais forte não leve uma força também seu ele pode ter o tanto que força tô falando é de questão de status em ele não vai pegar tesoura ele não vai pegar mais joia e lá moço pelo amor de Deus é isso aqui porra essa aqui do rapaz tá errado tá vendo aí eu vou lá falou que vai esperar amanhã talvez gastando muito não é é eu julho amanhã tudo depende de amanhã ou e amanhã ela menina desmulgar o drop aí eu já começa a brincadeira amoralinha velho Primeiro dia que eu gastei minha vinte Acho que me roubaram, pô, aquela vinte lá Roubada, pô, cara dura 850 caixinhas Eu... Nossa, eu não ganhei nada, pô O Elio não ganhei, nem aquela bandeirinha Mais fraca, pô, não ganhei nada Com 850 Aí Tipo, parece que o drop tava Era desativado, pô, as coisas É, eu acho que era Eu tenho sorte pra essas coisas, pô É igual o pai, o meu pai se falou da luta Da luta Da luta, que ele pegou na moto Não, não, multa William, o pai vendeu a bota pra ronda A bise Aí, eu fui na casa dele hoje Aí Haki 44 Sim Sim Tem uma multa aqui da bota Aí, eu acho que era grande Tô, não tinha Tô, não tinha É Nossa, cara, é, pô Tô, ficou uma multa Aí, ele deu o impossível, gente Impossível Aí, o cara dando Ah, chega e chega Eu tô apenas pegando E aí, eu vou atrás Aí, eu vou lá no outro Avançar E semáforo fechado Belém do Pará da aí o pai o pessoal vocês estão achando que eu sou um cara eu nunca nem pisei meus pés em belém por essa mulher nunca saiu da cidade como é que eu peguei um pouco em belém do parado aí eles foram investigar tem ele o maluco passou lá da cidade vermelho o que caiu na dúvida e depois é sacana o que é uma fase de que tudo vai E aí rapaí, pô, que liga pro final de parê que o pai tá abaixo É caso dele pra ele falar isso aí só Uma multa de Belém aí, disse A mulher da Ronda falou, agora você vai ter que recorrer Isso aí demora pra ele estirar Então vai dar O cara, vixi a sacanagem Pode processar o gol mesmo por isso aí, pô Pois é, tá igual teu drop aí Que o drop aqui, ele foi desalinhado 850 caixinhas Sabe esses 3 milhões de XP de joia Que vem toda hora Não ganhei um Não sabia nem que existia no drop Quando eu abri, pô Tipo assim, eu deixo abrindo, sai Aí eu venho organizar a mala, as coisas boas Aparecem Menina, eu vim num hype que o drop era novo E o rapaz deve ter gol demais Quando eu abri, eu organizei a mala Nada, aí eu atualizei de novo Falei, tá errado? Hum, cara de minhas coisas Aí veio, sabe o que Tinha esses frag random, entende? Tinha esses frag random, entende? Eu pensei pronto Forrei Forrei o mundo Oito Tinha oito, entende? Oito Mas o que eu ponto fez é que a mágica está seMPolada? Qual o problema do Steel? Até a minha carta, a sua mente foi diferente. Mas eu não sabia nem achar que eu estava jurado. eu sabia que o resto era um jogo de raiva! Eu não me aceito. E eu não conheço. Só um jogo de raiva e acho que eu não vi. Não, eu da uma pergunta. Eu acho que eu vou ajudar na cara. Eu também vou ajudar. sem dúvida sem dúvida alguma mas em cada coisa e todos estão mas essa daí tu pode ser um bilhão de